E a Copa é presente na Agrotec e com lançamento, não é, Beni? Exatamente, nós estamos felizes aqui porque nós lançamos agora neste mês um produto que é a sensação de mercado, que é o nosso iogurte natural. Quem não ainda provou, que prove e vai comprovar tudo aquilo que eu estou dizendo. É a sensação. E o estande está em parceria com as embalagens, todas as embalagens novas dos leites da Copa, né? Exato, todas as garrafas, pet, todos os tipos de leite são feitos pela Praça de Rico, que é a nossa parceira no estande. Então o estande é Copper Plast Rico. E agora, Otamara, é com você!